Vamos então a mais uma disputa Aqui vem os treinadores seguindo o juiz da disputa Os treinadores deixando ali suas lunetas próximo ao box Onde eles devem ficar posicionados durante os tiros E deixando os arcos dos seus arqueiros próximo à linha de tiro E aí vem os arqueiros, os arqueiros candeirantes Que vão subindo a rampa de acesso até a plataforma da linha de tiro Já se posicionando então, próxima à linha de tiro Os dois arqueiros para a apresentação a seguir Hasnín Sanawi, 33 anos de idade Número 21 do ranking mundial Marqueiro Piotr Sadivski Tem 42 anos de idade Número 19 do ranking mundial Já foi número 7 do ranking mundial no ano de 2015 E a juíza Guilhermina Garcia Ávila Vai indicando O arqueiro que irá iniciar a disputa O senhor Piotr Sadivski No alvo número 2 E ele já carregando a flecha no seu arco Se prepara agora para o primeiro disparo dessa disputa On target no número 2 O senhor Piotr Sadivski Shooting 9 points In the first era of the match E agora o senhor Hasnín Sanawi From Malaysia Shooting 9 points 8 points 8 points 8 points For Mr. Piotr Sadivski 7, 7, 7 Sadivski Who shot 8 points Now Mr. Sanawi With 7 points 9 points For Mr. Sadivski 26 on board Mr. Sanawi Needs 10 points To tie the set Very close To the 10 ring But not enough 9 points 25 Mr. Sanawi Sadivski 26 on board Winning the set And winning 2 set points For the match Depois dessa primeira série Nós tivemos O arqueiro Hasnín Sanawi Da Malásia Disparando 9, 7 E 9 Pontos Piotr Sadivski Com 9, 8 E 9 Um ponto melhor Do que o arqueiro Da Malásia Recebendo 2 pontos Piotr Sadivski São 2 arqueiros Cadeirantes Que temos aqui Nessa disputa Arqueiro Piotr Sadivski Usando o uniforme Todo vermelho Também com um boné Vermelho Rastrinha Sanawi Está posicionado No alvo de número 1 É uma camiseta De cor escura Com as cores De sua bandeira Usando chapéu Branco De abas Curtas E calças De cor escura Já prontos Para reiniciar A disputa Somente esperando Que a pontuação Seja confirmada Oficialmente No placar Assim Dessa forma É possível Indicar Qual o arqueiro Irá iniciar A próxima série Pois sempre Quem inicia O arqueiro Que esteja Seguindo atrás No placar E é o arqueiro Da Malásia No alvo 1 Que inicia Disparando Arqueiro Rastrinha Com uma camisa De cor De fundo Laranja Com listras Pretas Imitando Imitando as listras Do corpo De um tigre Tradicionalmente Se utilizam Essas camisas Com esta Forma De Tigre Os arqueiros Da Malásia Sete pontos De Piotr Sadivski O senhor Sanawic Disparou Oito pontos Na primeira flecha Marcando agora Sete pontos Nove pontos Piotr Sadivski Dezesseis A quinze Seis pontos De Sanawic Vinte e um pontos Para o arqueiro Da Malásia Sadivski Precisa de seis pontos Ao melhor Para vencer O segundo set Também E ele marca Oito pontos Vinte e quatro A vinte e um Esses arqueiros Nunca se encontraram Em competições Internacionais Nós temos Porém Dois arqueiros Medalhistas Aqui A Silência Naui Foi medalha De prata Individual Nos Jogos Paralímpicos De Londres Já o senhor Piotr Sadivski Tem duas Medalhas De ouro Por equipes Uma nos Paracampionatos Mundiais No ano De 2013 E outra De ouro Também No campeonato Paracontinental Em 2016 De ouro Mr. Hasselin Sanawi, shooting first, 8 points, Mr. Sanawi is a silver medalist in the London Paralink games. 10 points for Mr. Piotr Sadivski. 6 points for Mr. Sanawi, the arrow of Mr. Sadivski is a 9 with an asterisk, 9 again, 6 points for Mr. Sanawi, 20 points on the board, Mr. Sadivski can close the match. 7 points, victory for Mr. Piotr Sadivski from Poland over Mr. Hasselin Sanawi from Malaysia. Winning the match with 6 points, 6 points, 7 points to 0. Moving for the next phase of the competition. 7 points, 7 points, 7 points and 5 points, 7 points, 7 points. Wité de Piotr Sadivski, da Polônia, 6 vs 0, sobre o medalhista de prata dos Jogos Paralímpicos de Londres, Hasselin Sanawi. Aplausos Aplausos